Quanto é considerável uma boa taxa de administração de um fundo de investimento imobiliário? Tem vários tipos de fundos imobiliários. A gente pode categorizar por gestão, tem alguns fundos imobiliários que têm gestão ativa. Ou ele pode ser um fundo passivo. Um fundo passivo, basicamente, ele vai comprar imóveis e colocar para alugar. Ele pode trocar, ele pode estar comprando e vendendo imóveis? Pode, mas ele faz isso muito menos do que os fundos ativos. Os fundos passivos, eles ganham renda, vindo de onde? Do aluguel desses fundos e desses imóveis, certo? Que entra na conta do fundo imobiliário e 95% disso é distribuído para os cotistas, para aquelas pessoas que investem em fundos imobiliários. Então, um fundo passivo vai ter uma taxa de administração muito menor do que um fundo ativo. Então, vai depender do tipo de fundo. Dentro do método investidor sempre em alta, ao investir em fundos imobiliários, onde que está o nosso olho? Onde que está o nosso olhar? Onde que está o nosso objetivo ao investir em fundos imobiliários? Talvez você esteja pensando assim, o objetivo é ter rentabilidade, é ganhar dinheiro. Tá, mas ter rentabilidade e ganhar dinheiro não me diz nada. Qual o objetivo dentro do método, dentro da estratégia? É ganho de renda. O que é ganho de renda? É simplesmente eu ter ganho vindo dos aluguéis do fundo imobiliário. E o foco do investidor sempre em alta, ao investir em fundos imobiliários, é o ganho de renda. Então, eu fico olhando criteriosamente para a taxa de administração? Eu olho sim. Mas eu não fico criteriosamente, poxa, eu tenho que investir naquele que tem a menor taxa de administração. Não, eu não olho para isso. Onde que está a maior parte do meu peso em relação a isso? Para eu identificar se a taxa de administração está alta ou está baixa. No rendimento mensal.